Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Feliz dia dos namorados! Aquele dia foi... perfeito. Eu tô com tanta saudade, Roxy. Daria tudo pra você voltar. Engraçada. Mesmo sendo um avatar, tenho ainda todas as minhas memórias humanas. É que você é uma cópia digital. Mas sem todas as emoções idiotas. Isso me deu uma ideia. Ótimo. Mais uma das suas... Silêncio! Deixe ela falar! Hoje é dia dos namorados. E eu aposto... que o Ranger resulta com saudade de mim. Eu acho que ele me amava. Pode manipular os sentimentos dele. Exatamente. E eu vou trazer ele para o nosso lado. Um Ranger pode ajudar a roubar o Morphette que eu preciso para voltar pro meu mundo. É bom que funcione. Ah. Vai funcionar. Confio. O mestre Vox vai adorar isso. Aqui vai a pura maldade. Tá na hora de destruir. Quando eu posso começar? Pode começar. Destrua tudo. Quero que os Rangers saibam que estamos aqui. O quê? O RoboTron! Lite pro Comando GB. Responde, Comando GB. Certeza que não vai querer? Hoje não. Eu gosto das minhas cenouras. E você, quer um biscoito do dia dos namorados? Não, valeu. Não sou muito fã desse feriado. Pode falar. Rangers, temos um problema na cidade. Setor Bravo 4-2. Preciso que cuidem disso. A caminho. Isso é um estouro! O que é que vocês querem? Mandaram o Ivox pro Beleleu. Trove-vos! Você fica com o senhor Escavadeira. A gente cuida desses manés. Acabem com eles! Você não me pega! Cuidado! Eu estou passando! Volta aqui! Pode pular, mas não pode se esconder. Mas que vergonha! Adeus! Ranger! Power Rangers! Power Rangers! Go, go, Power Rangers! It's more than time. For justice we fight. With peace more than life. Together we rise! Power Rangers! Power Rangers! Power Rangers! Power Rangers! Morfagem Feroz! Mas que vergonha! Adeus! Ranger! Não! Qual é o problema? Iria virar purê! Vamos embora! Agora! Roxy? Não, espera! Por favor! Aí, você tá bem? Ela me salvou. A Roxy me salvou. Aquele Robotron não parecia estar atrás de Morphex. Então, o que ele queria? E Nate, tem sorte de estar vivo. O que estava fazendo? Eu estava... Eu estava... Eu estava resolvendo uma coisa. Você é muito importante para a missão. Vou colocar você no sistema de proteção. Não pode sair da sede sem um parceiro para te proteger. O quê? Quer dizer, babá? Por quanto tempo? Indefinidamente. E é uma ordem. E é para o seu próprio bem. Dispensados. Tavi, você tá bem? Eu só tava pensando na Roxy. Tiramos essa foto ano passado, onde a gente se conheceu. Eu sei que a Roxy de verdade tá dormindo na redoma. Mas hoje o avatar dela me salvou daquele Robotron. É, verdade. A gente viu. É estranho, né? Então, Nate, acha que o avatar pode ser bom? Será que a Roxy de verdade tá lá dentro? Roxy... 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 Eu não... Eu não confio nela. Deve tá tomando alguma coisa. Ela tá trabalhando pro Evox. Ela é completamente maligna. Vocês não sabem. Eu... Eu achei que o Roxy tinha terminado com ela. Na verdade, ele só fez isso porque ele não queria quebrar as regras. Sessão 42C. Rangers não namoram Rangers. Tá no manual da força. Mas tá parecendo que ele ainda gosta dela. E tá bem arrependido. Ravi? Eu não vou te machucar. Eu prometo. Por que você tá aqui? Bom... Eu só queria dizer... Feliz dia dos namorados. Você lembra, não lembra? É claro que eu lembro. E você? Nos conhecemos aqui. Quando eu nem conhecia a força grid. Você tava treinando e machucou o tornozelo. Você praticamente me carregou até o carro. Então, a Roxy de verdade... A minha Roxy, ela ainda tá aí dentro? Eu consigo superar os efeitos da maldade do Evox de vez em quando, mas... Preciso da sua ajuda pra vencer. Da minha ajuda? Eu preciso de uma coisa do laboratório do Nate. E é o Neuroalinhador. É o aparelho que fez o upload do vírus do Evox em mim e me transformou num avatar. Posso usar ele pra cancelar os efeitos do vírus. Eu lembro, mas... Eu não sei. Olha, eu não sou totalmente ruim. Mas preciso da sua ajuda pra voltar a ser boa. Tá bom. Estão atrás de mim, eu tenho que ir. Quem? Por favor. Você tem que me ajudar. Roxy, mas... Vai, anda. Ei, Nate. Estão ocupados? É, só um pouquinho. Vai ser rápido. É que eu queria saber se... Será que um Neuroalinhador pode reverter um avatar do mal? Neuroalinhador? Não tinha pensado nessa possibilidade. Ainda tá pensando no avatar da Roxy. É. Então, será que a tecnologia dessa coisa... Pode cancelar o vírus da Roxy? Teoricamente, é possível. Mas, eu teria que saber mais sobre o vírus original. Muito mais dados. Pode levar meses de pesquisa pra confirmar essa teoria. Desculpa. Tá. Desculpa. 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 Nath, você viu o Javi? É, ele estava aqui, mas acabou de sair. Ele ia encontrar a gente na academia e ele é sempre tão pontual? Ainda deve estar chateado com a Roxy. É, talvez ele queria saber se dá para reverter o vírus do Evilx e fazer a Roxy voltar a ser boa com o Neuralinhador. Eu coloquei ele aqui. O Javi deve ter roubado. O avatar da Roxy enganou ele. E para onde ele pode ter ido? É só um palpite. Mas é aqui que eles se encontraram no dia dos namorados, né? Nesse parque, perto da fonte. Temos que achar esse parque. E agora? Roxy! Roxy! Você veio! Se tiver uma chance de reverter o vírus, eu quero ajudar. Você trouxe! Claro que sim! Quero ficar com você, Roxy. Sei exatamente o que fazer. Vamos torcer para funcionar. Peguei você! Roxy, o que... o que está acontecendo? Você disse que queria ficar comigo. E você vai. Mas só quando eu infectar você com o vírus do Evox. O quê? Não! Não! Você disse que queria ficar comigo. E você vai. O quê? Mas só quando eu infectar você com o vírus do Evox. O quê? Não! Quietinho, Ranger! Agora não tem como escapar. Por favor. Roxy! Não! Ah, sim. Eu vou te transformar num avatar do mal igualzinho a mim. Do mal, mas... Mas você é do bem, Roxy. Acredita mesmo nisso? Que imbecil. Feliz dia dos namorados, namoradinho. Ravi! A gente chegou, amigão. Vem! Valeu, pessoal. Sou um idiota. Ela me enganou. O jogo ainda não acabou. Destrua todos eles! Com prazer! Scruzzle, tem um problema. Mas é claro que tem. Peraí, isso pode ser útil. Avatar, eu quero esse neuralinhador. Essa não. Ela levou o neuralinhador. A culpa é toda minha. Não se preocupem, Rangers. Eu acabo com o sofrimento de vocês. A gente é que acaba com o seu. Tá na hora de morfar. Ativar o poder da fera! Voltar a fera! Três contra um de novo, né? Não por muito tempo. Tródicos! Atacar! Então essas coisas voltaram? Grande erro! Volte aqui! Ele não é tão durão sem os trônicos, né, Rafa? Eu sou durão! Só não consigo decidir quem esmagar primeiro! Acho que tá na hora de enterrar você! Devon, como tá aí com os trônicos? Tudo sob controle! Quase! É só a gente. Eu vou acabar com você. E com toda a cidade de vocês! Não se a gente acabar com você primeiro! Eu tenho o presente de dia dos namorados perfeito para os Rangers e não são flores e nem chocolate. Esse modelo Beta vai ser invencível quando morfar com o Shovel Drone. Olha! Essa não! A gente tá numa enrascada! Duas pás distraem duas vezes mais! Esse é o último! Devon, Mandei sua localização para o Cruise. Beleza. O Rafa e a Zoe dão conta do Shovel Drone. Eu cuido do Grandão. Posicionais hoje de corrida! Vamos nessa Cruise! Ah, legal! Vamos nessa! Vamos! É isso aí! Vamos lá! Sistema pronto! Em posição! Somos só nós dois, amigão! Cruise conectado! Explosão veloz! Explosão veloz! Sorte de corrida, modo de batalha! Aí, Devil! Tá na hora de dar um soco os tamanho Drone? É! A gente vai enterrar essa pazinha de brinquedo! Peguei você! Vamos lá! Temporal de foguete! Anda! Não tá funcionando! Não dá pra desviar de todos os mísseis! Cruise! A gente tem que ser mais rápido! Tá pensando no mesmo que eu? Pode apostar, amigão! Quando eu avisar! Tá pronto? Sorte de corrida, modo cheetah! Uou! Isso é que eu chamo de velocidade, garoto! Peguei ele! Ataque da ferra! Explosão na ferra! Boa tentativa! Parece que não funcionou! Zoe, precisamos de um novo plano! Tenho uma ideia que talvez dê certo! Não sai daí! Vou atacar de surpresa! Pra onde eles foram? Toma isso! Mandou bem! Vamos acabar com ele! Gordida da perna! Transportar! Desintegrador da Chita! Sorte de corrida! Ataque da Chita! Explosão para Ate! Vírus eliminado! Vírus eliminado! Confia em mim, mestre! Vai libertar você da sua cyber prisão! Eu prometo! O Neuralinhador dos Rangers! É a chave! Sim! É disso que preciso para aquele plano genial que eu te falei! Ah, e quando eu construí a nova máquina que eu te projetei... Vai me tirar da cyber dimensão de uma vez por todas! E não se esqueça que vai ser graças a mim, não àqueles tolos Blazer e Roxy! Ai, mas que verme! O que ele tá aprontando? Comece a reunir o que vai precisar para o seu plano! Eu não tolero mais nenhum tipo de atraso! É claro que não, mestre! A primeira coisa que eu farei quando voltar será destruir a força cliente! Roxy, eu achei mesmo que ia conseguir te salvar. Mas eu tava errado. Javi? Você tá bem? Eu... Eu acho que sim. Ah... Desculpa, pessoal. Vocês me avisaram sobre o avatar da Roxy, eu deveria ter escutado. Sabemos que tem saudade dela. Nós vamos trazer a Roxy de volta, eu prometo. Mas só existe um jeito. Trabalhando em equipe para destruir o avatar maligno dela. Valeu. Significa muito. Eu tenho saudade da Roxy, mas seria muito mais solitário sem vocês dois. Zoe! Isso chegou pra você! Obrigada! Para a Zoe, do seu admirador secreto. Quem será que mandou? Não faço ideia. Ah, flores? Isso me lembra. Sua admiradora mandou um caminhão de presentes pra você. O Ben e a Betty ficaram de descarregar. Estão no galpão. Isso é genial. É a armadilha perfeita pra gente capturar ela. Aposto que a Belen ainda está no galpão. É. E quando ela cai nessa coisa grudenta... A gente vai pegar a danada. Ufa! Lava-lhe ela. Eu pego Obelha Duas obelhas? O que você está fazendo? Depressa, fecha a porta Elas vão fugir Não Versão brasileira Bar Máquio Grupo em São Paulo Em A CIDADE NO BRASIL